Quando você me acendeu, fiquei toda reivinhada Vi claridade no breu, minha alma iluminada Senti uma pedra enganar, perdi minha hora apagada Abri minha porta fechada e o meu corpo tremeu Eu estava apaixonada, meu Deus Quando você me entendeu, eu não entendia nada Minha vida renasceu e amei, tá sendo amada Senti uma febre danada, perdi minha hora apagada Abri minha porta fechada e o amor se rendeu Quero ser sua namorada, meu Deus Veja lá quem te mandou, meu amor te recebeu Hoje o céu de sua estrela, menino, sou eu, menino, sou eu Seja lá quem te mandou, meu amor te recebeu Hoje o céu de sua estrela, menino, sou eu, menino, sou eu Quando você me acendeu, meu amor te recebeu E meide, né, sinto uma estrela, me abate inte Care a si E me adianta sou eu, menino, sou eu, menino, sou eu, fedor Sou eu, menino, sou eu Seja lá quem te mandou Meu amor te recebeu E hoje o céu de sua estrela, menino Sou eu, menino, sou eu Ele vinha sem muita conversa Sem muito explicar Eu só sei que falava e cheirava E gostava demais Sei que tinha tatuagem no braço E dourado o dente Minha mãe se entregou a esse homem Fernitamente Assim como ele veio, partiu Não se sabe pra onde E deixou minha mãe com o olhar Cada dia mais longe Esperando parada pregada na pedra do porto Com seu único velho vestido Cada dia mais curto Quando enfim eu nasci Minha mãe embrulhou-me no mundo Me vestiu como se eu fosse assim Uma espécie de sono E por não se lembrar de acalantos da pobre mulher Meninava cantando cantilhas de cabaré Lembro um olhar Lembro um lugar Lembro um lugar Um paraíso Um paraíso Que tive a seu lado Lembro a saudade Que hoje invade Os dias meus Mas o meu mal Lembro afinal Um triste adeus Sou agora Mas diante de tantas lembranças Me ponho a chorar Minha mãe não tardou a alertar Toda a vizinhança A mostrar A mostrar que ela estava bem mais Que uma senhora Eu não sei bem Se por ironia Ou se por amor Resolveu me chamar Com o nome do nosso Senhor Minha história é esse nome Que ainda hoje Carrego comigo Quando vou Paribas Vindo a mesa Até o seu Os ladrões E as amantes Meus colegas De copo e de cruz Me conhecem Só perco Meu nome Menino Jesus Meus colegas Meus colegas O seu caminho, diga que você já me esqueceu E fico machucando um jeitinho Esse coração que ainda é seu De errar que meu pranto é covardia Mas não esqueça que você foi meu dia Diga que já não me quer Negri que me pertenceu E eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo seu Diga que já não me quer Negri que me pertenceu E eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo seu E eu mostro a boca molhada E eu mostro a boca molhada E eu mostro a boca molhada